E aí gente, tá escutando esse barulhinho de mar? Olha, olha! Pois é, a gente tá aqui na praia de Japaratinga Na verdade é praia de Bitingui na cidade de Japaratinga, Lagoas No hotel Praia Bitingui Perfeito, minha gente, hotel, pé na areia, comida deliciosa Tem vários atrativos Beleza, então olha esse vídeo aí, acompanha que vocês vão adorar E fica a dica aí de um lugar incrível Perfeito! Perfeito! Vamos conhecer aqui o quarto Nós já botou as coisas aqui, olha que lindo Banheiro, olha só cada detalhe aqui O pessoal sabe receber, viu? Banheiro Vamos aqui uma cama Olha só Muito legal, ar-condicionado, TV E olha essa varanda, viu? Olha essa varanda com essa vista Incrível, viu? Deixa eu dar um ângulo aqui Olha só Pois é, pessoal, vamos mostrar muito mais aí Levantamos cedo pra ver o sol nascer e curtir essa linda paisagem Bom dia, gente Indo tomar café Olha só que paraíso Vou mostrar o café pra vocês Tudo assim, olha Tem na areia Olha só A tapioquinha Nós já estamos comendo ali A gente já comeu as frutas Suco E olha a paisagem A praia é bem tranquila Você ainda pode aproveitar pra andar de bicicleta Caminhar ou dar aquela corridinha de leve Vocês vão adorar a praia Água morna, rasinho, bem tranquila Ótimo pra sua família e pras crianças E deixamos nosso agradecimento aqui Todo especial a essa família Bitingui Que nos recebeu de braços abertos Adoramos vocês E é com esse céu azul e esse visual maravilhoso Que a gente encerra Então beleza Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um lugar incrível, tá bom? Então acompanhe os outros vídeos também Valeu Tchau, tchau 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 Tchau